Já tá na cara que a gente não vai dar certo Que o meu beijo não saliva na tua boca Brigas e brigas já tá muito cansativo Pra quem insistir em algo que está se tornando abusivo Cê pega no meu celular quando eu tô dormindo Reclama quando eu saio sozinho com os meus amigos Parei até de me arrumar pra você não falar E ainda me ameaçar Dizendo que vai terminar Então vai, vai, vai E não volta nunca mais Você tá me fazendo um favor E pode esplanar que foi você quem terminou Então vai, vai, vai E não volta nunca mais Você tá me fazendo um favor E pode esplanar que foi você quem terminou Cê pega no meu celular quando eu tô dormindo Reclama quando eu saio sozinho com os meus amigos Parei até de me arrumar pra você não falar E ainda me ameaçar Dizendo que vai terminar Dizendo que vai terminar Você tá me fazendo um favor E pode esplanar que foi você quem terminou Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto